Olá, tudo bem com você? Como é que está a sua jornada? Como é que está a sua caminhada nesse caminho de aperfeiçoamento, de evolução, de autocura? Como é que estão os desafios? Como é que estão as alegrias também? Como é que está a sua conexão com a sua missão de alma, com o seu propósito? Vivemos momentos muito desafiadores, tudo isso que está passando no mundo realmente, cada vez mais eu tenho a impressão que o universo está dizendo, olha agora vocês precisam se arrumar, se arromba e se aproveita porque a pressão está grande, nós precisamos crescer, nós precisamos evoluir, tá? Então é muito importante que você tenha cada vez mais clareza desse momento e olhar para todos os lados nessa perspectiva de sempre perguntar o que é que eu estou precisando aprender, o que é que eu estou precisando evoluir, o que é que eu estou precisando crescer, o que é que eu vivi, o que eu vivi? Ou seja, olhar para dentro, né? Olhar para dentro da perspectiva desse trabalho que nós estamos fazendo, tanto no Despertar Quântico, que é esse programa diário, né? que também faz parte da comunidade quântico, lembrar que as pessoas do Despertar Quântico, elas podem também migrar para a comunidade, tá? É exatamente essa a ideia de que a gente pode diariamente estar convivendo com informações que nos puxam, nos conectam com nossas potencialidades. ou seja, conviver com informações, com mensagens que nos puxam para o alto, que nos convidam a nossa responsabilidade, a auto-responsabilidade. Então é muito, isso tudo é fundamental, né? E sobretudo sair da perspectiva da vitimização. Então, esse é o objetivo principal, e aí eu convido você, nesse momento, vamos fazer um pouco de inspiração, tá? Vamos fazer um pouco de inspiração, aquela respiração de quatro tempos, tá? Podemos fazer contando até cinco, contando até oito. Então, respirar conscientemente é uma das melhores estratégias de estarmos no momento presente, de quebrarmos aqueles processos invasivos dos nossos próprios pensamentos, dos pensamentos autodestrutivos, pensamentos acelerados, pensamentos ansiosos, tá? Então, sempre que você tiver essa sensação, sempre que você estiver nesse processo, esse sentido, muitas vezes é um processo, às vezes, de auto-obsessão, que você não para de pensar naquilo que você... Não gostaria de pensar, mas você pensa, e aí você fica prisioneiro desses programas, tá? Então, vamos lá, inspirando, inspira, segura, solta, segura, inspira, segura, então quatro tempos, né? Um para inspirar, dois para segurar, três para expirar, quatro para segurar, e aí repete tudo de novo. Então, faça no seu tempo, tá? Eu vou fazer aqui, contando até cinco, e aí você pode fazer o tempo que você quiser. Segura, um, dois, três, quatro, cinco, 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 inspira, um, dois, três, quatro, cinco, segura, 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 1, 2, 3, 4, 5, solta, 1, 2, 3, 4, 5, segura, 1, 2, 3, 4, 5, inspira, 1, 2, 3, 4, 5, segura, 1, 2, 3, 4, 5, solta, 1, 2, 3, 4, 5, segura, 1, 2, 3, 4, 5, inspira, 1, 2, 3, 4, 5, segura, 1, 2, 3, 4, 5, solta, 1, 2, 3, 4, 5, segura, 1, 2, 3, 4, 5, inspira, 1, 2, 3, 4, 5, segura, 1, 2, 3, 4, 5, solta, 1, 2, 3, 4, 5, eu recomendo, eu recomendo que você faça isso durante 5 minutos, 5 minutos, pode ser durante o dia, de manhã, quando acorda, pode ser quando a noite, qualquer hora, sempre que tiver algum tipo de pensamento, algum tipo de pensamento invasivo, então é um momento oportuno para você fazer isso e sair da vibração, então faz e observa, observe seus próprios pensamentos, esperte-se, amanhã teremos uma nova reflexão. Esse vídeo que você acabou de assistir, o Despertar Quântico, foi uma ideia que eu tive há mais de 4 anos atrás, então mais de 4 anos atrás eu gravo um vídeo todos os dias com conteúdo novo, sempre trazendo uma motivação, uma inspiração, a ideia é ajudar você a se prevenir das doenças crônicas e autoimunes, orientação alimentar, orientação no sentido de se prevenir de depressão, de ansiedade, de insônia, de câncer, de todas as doenças, na verdade, práticas de meditação, práticas de respiração, práticas do deixar ir quântico, enfim, é um programa completo e eu posso dizer a você que nós temos a primeira Netflix quântica do Brasil, porque são mais de 1.600 vídeos quando você assina o Despertar Quântico, que é uma assinatura anual para você durante o ano inteiro, você ter esse acompanhamento, são vídeos curtos com conteúdos muito profundos e muito curativos, na faixa de 5, 6 minutos você todo dia recebe um vídeo e você ao acessar o Despertar Quântico você já tem mais de 1.600 vídeos com conteúdos incríveis para você, tem pessoas que estão nos acompanhando desde o início, eu sou muito grato por ter tido essa inspiração e está proporcionando a você agora também estar conosco, então clica aí em algum lugar dessa página, se você estiver no YouTube, na descrição do vídeo, no Instagram, você pode ir lá na descrição do nosso perfil, deve ter um link, se você estiver em outra mídia, nós vamos colocar diretamente o link e você acesse para você conhecer o Despertar Quântico básico, uma assinatura anual com vídeos diários, assinatura prêmio, onde você além dos vídeos, você vai ter uma aula todo mês comigo com prática de meditação para ter a dúvida diretamente comigo, então será um imenso prazer receber você no Despertar Quântico e eu recomendo que você dê esse presente para você, para a sua família, que certamente vai fazer muita diferença na sua vida, na sua saúde, na sua prosperidade, no seu amor próprio, eu aguardo você lá no Despertar.